Fala galera, aqui é Estignado e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Farm Simulator 19. Agora pegando aqui o F600, o F12000, 13000, para mim é o mesmo caminhão. Essa frente aqui é do Ford 14000, mas esse aqui é um F600, mas para mim é um F13000, 14000. Então a gente agora vai lá para a roça com ele. A gente trouxe a NH12, deixamos ela aqui para fazer revisão. Ela não é nossa, ela é fretada, mas a gente não vai mais trabalhar com a NH12. A gente não precisa mais dela, esse caminhão aqui é o nosso guerreiro também fretado. A gente ainda não comprou um caminhão barato, mas se a gente for comprar muito caminhão também, vai ter caminhão demais, aí não vai usar tudo. A gente só tem quatro funcionários, então é bom a gente não abusar. A gente vai colher a soja e o milho com esse caminhão aqui. A gente vai ter ele de suporte, os outros caminhões estão ocupados em outras tarefas. A gente tem um plantio de uma área, a gente tem o trato do solo em outra área, então talvez falte caminhão e a gente precise fretar mais alguns modelos para atender essas necessidades, mas elas não são tão frequentes, então os caminhões que nós temos para as áreas que nós temos, dá conta do recado sossegado. A gente vai colher o milho com esse bichão também. Esse bichão é guerreiro, espero que ele não quebre. A gente vai puxar peso pesado com ele. Tem uma foto das antigas da Ford que tinha um slogan que era F14000 não escolhe trabalho, faz. Então eu espero que esse caminhão também não escolha trabalho, faz. E também tinha um outro slogan que vinha no para-choque dos caminhões novos daquela época, que era pense forte, pense Ford. Como esse F600 não veio com a escrita no para-choque, eu fiz uma escrita e coloquei no para-choque e também coloquei o logo da Ford ali no meio da grade. Claro que não ficou top de linha, como ficaria uma grade já modelada para ter o logo. Infelizmente, não sei se vai ter uma versão desse Ford mais aprimorada, que vem com mais opções de grade ou com mais opções de customização, como essa frase pense forte, pense Ford. É um detalhe visual muito simples, mas para mim faz toda a diferença. Uma observação importante é que eu não trabalho com mods, eu não mexo com mods, eu não posto mods em sites, nem páginas de Facebook ou outra rede social. Eu antigamente compartilhava os links das páginas e dos sites, onde eu baixei os mods que usei no vídeo, mas hoje eu não faço isso mais. Já tem um tempo que eu tirei os links das descrições dos vídeos, os comentários do Farm Simulator. Todos os vídeos de Farm Simulator não tem mais comentários. E também não terão mais comentários. Nem o Farm Simulator 19 e nem o Farm Simulator 22. Também não será possível mais você comentar sobre Farm Simulator em outro vídeo do canal, onde as ações de comentários são permitidas, como por exemplo, se você for num vídeo de Forza Horizon 5, e você comentar qualquer coisa que não seja relacionada ao vídeo de Forza Horizon 5, eu vou apagar o seu comentário. Então não adianta colocar em o Farm Simulator em outro vídeo, porque esse comentário vai ser apagado. Se você quer mods para o seu jogo, você vai ter que procurar em sites específicos para isso. E se você não gosta do canal, cara, é só não assistir os meus vídeos. Não me acompanhe, não fique xeretando o que eu estou fazendo, esquece que o meu canal existe, é só procurar um canal que faça o seu perfil, se é que existe algum canal que agrade você, e assistir lá, até você se cansar dele, e xingar ele também, e ficar arrumando confusão por onde passa. Pessoas assim, é assim no YouTube, no trabalho, com todo mundo. Já teve comentário de pessoa dizendo, só o jeito de você falar, me incomoda. Tá que pariu. E a pessoa ainda teve o trabalho de digitar um comentário para me dizer isso, para deixar claro para mim que não gostava do meu jeito de falar. Tá que pariu. Eu chorei na tela do computador, cara, lendo isso. Chorei para caramba. Eu olhei para mim e disse, não vou mais colocar nenhum mod para aumentar a produção da cultura, nem vou mais colocar dinheiro no jogo, porque isso é ofensivo para algumas pessoas, e eu prometo que eu faço o que eu quiser, meu irmão. Eu faço o que eu quiser, eu jogo do jeito que eu quiser. sou moleque não. Se você gostou bem, se não gostou, tchau. Saudade, não deixa não. Eita, brinque não. Esse Ford aqui, cara, esse banco de mola antigo dele, é um banco super confortável, mas se dirigir muitas horas aqui, acaba que não tem bunda que aguente. Para completar, a colheitadeira está lá longe, vou ter que ir a pé. Chegamos, ponhamos a chave, entramos aqui para dentro, ligamos a fera, vamos lá, S550, plataforma de 22 pés, pequena mesmo, mais da conta do serviço aqui. A área que a gente tem é o suficiente. Claro que a gente tem duas colheitadeiras, tem a X9, com uma plataforma de 30 pés, o que facilita para a gente passar das áreas, e essa com 22 pés. A X9 recebeu uma lona, já está quase pronta, a gente vai colher o milho com ela. Com a massa da mandioca faz farinha, Catarina, com a massa da mandioca faz beijô, bote crafica nela, manteiga e banha, uma gostosa pamonha, só se faz com o milho cru. Com o milho cru, com o milho cru, bote crafica nela, manteiga e banha, uma gostosa pamonha, só se faz com o milho cru. A X9 recebeu uma lona, essas bordas do campo aqui, que a gente está fazendo ser GPS, hein? Ih, minha nossa, deu pane seca, deu pane seca, deu pane seca. O caminhão do combustível está lá do outro lado, lá longe, lá perto da rodovia. Vou ter que ir até lá. Ufa! Pronto, pessoal. Agora quase tempo, as da coletadora fechada, já está no funcionamento aqui das correias, a máquina precisa de uma pequena manutenção, já está um pouco gasta, mas a gente vai na meia sola da bota, até concluir o nosso percurso. Já já a gente vai chegar ali nas peradas de cerca. Da outra vez, eu não lembro se a gente estava com a plataforma de 22 pés ou se estávamos com a plataforma de 30 pés, mas esse trecho aqui é um pouco complicado de colher, porque tem algumas barroquinhas que pegam na barra e acabam atrapalhando. Então a gente abaixa o molinete, levanta o molinete, tem trecho que a gente levanta a barra de corte, desce a barra de corte. Tem que ter muito cuidado com a entrada e a saída de corte. Como a gente plantou essa área com aquela semeadeira gigante, o plantio deve ter ficado mais distante da cerca. que a gente vai conseguir colher mais rápido, porque da outra vez, como a gente fez o plantio com a 11-13, ficou bem rente a cerca. Então a gente colhe alguns pés e alguns pés ficavam para trás. Dessa vez a gente não vai ter nenhum tipo de prejuízo, vai dar para colher 100%. Ai a cana do vizinho. Ela está no jeito já de colher de novo. Ela está no jeito já de colher de novo. Ela está no jeito já de colher de novo. E aí pessoal, viram como ficou legal? Agora assim, a gente conseguiu colher muito mais rápido do que da outra vez. Da outra vez a gente colheu a 2 km por hora. Dessa vez colhamos a 8 km por hora. E é isso aí galera, mais um vídeo de Farm Simulator 19 chegando ao fim. E se vocês chegaram até aqui e gostaram do vídeo, já sabem, deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você chegou no canal pela primeira vez por esse vídeo, cara, foi um péssimo vídeo para você conhecer o meu canal. Mas eu tinha que desabafar, já estava precisando dar uma explicação aos inscritos que acompanham o canal já há mais tempo. Sem lariar o que eu tratei de desembuchar. Agora está chegando a hora do almoço, eu estou com fome, vou descarregar esse grameleiro no fordão ali, vou almoçar, tomar uma água, o sol está quente. E eu não sei vocês, mas eu estou com fome. Aê, hora do break, hora do break, hora de almoçar, beber uma água gelada. Rapaz, quando é de tarde assim, dá uma preguiça da peste, eu quero ter nem vontade de levantar da cadeira. E aí